Agentes desativados, os seguintes agentes estão desativados enquanto resolvemos um problema. Killjoy. Killjoy desativado. Vamos aquecer. Vamos aquecer. Nunca, sem constipção. Então, escreve. Estudar. Vou fazer uma coisa da senha. Deixa eu parar aqui. Olha, a coisa está. Se eu vier aqui. E eu posso vir aqui. E eu posso. 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 E eu sei que. Eu posso. Hoje. E eu posso. precisava para enfiar para outras pessoas quando acabar mas já não vai sem conseguição para aquecer um mosquito partida encontrada é moto decidida vamos lá ver isto é só malta de sireza não espetou caricas eu ia dar cartas topa só topa só solte pum 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 topa só topa só o pessoal da vacina o pessoal da vacina está feito eu ouvi pessoal olá meu amigo olá meu amigo estás a dormir olá meu amigo eu sou gay eu sou gay meu amigo és gay? prova mateu eu sou gay e tu meu amigo revelando a área revelando a área estão aqui caralho 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 Economizamos 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 Ata a bomba Estão a atirar Parecia que tinha ai mano Olha já só para começar já tem aqui um clipe engraçado Então Vamos ver Nem 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 Tem Revelando a área Toto mais pai Foda-se, então que o gajo entra a confiança e o morro. Isto ainda há tempo de aquecer. Assim nem dá tempo de aquecer. E agora não vinha chamar. Gobi, Gobi. Recarregando. Recarregando. Vai todo mundo dançar. Vai todo mundo dançar. Bem. Não gastei uma única bala. Mantenha a pressão. Se vacilar eles aproveitem. Não importa morrer mais ou menos. Vou fazer alguma coisa aqui. Vamos... Vamos. Nãoamatou você... Eu vou tempo de aproveitar aqui. É leve um faça ao ladoiral. É leve. A CIDADE NO BRASIL 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 É para tu veres que já tenho uma coisa para pôr lá um clipezinho Né só os outros Acabou-se umas balas fui para cima dele, acabou-se umas balas da pistola o resto puxa da faca fudeu E esse olha o cabra Saca do carimbete Facada no bruxo Rãi, meu amigo, rãi Foda-se estamos a ganhar 7-2 man, só se fosse no competitivo é que não agudo-se isto Também já tivemos a ganhar 9-2 Foda-se mas está acabado Em competitivo Mas eles aqui não têm tido hipótese A gente já ganhou 9-2 Isto está tudo desorganizado, vai uns para um lado, vai uns para o outro, estás a ver? Mas eles chegam ao ponto, encontram-se tudo, pontam a bomba e está feito Ainda agora estavam todos na guerra no B E iam sem querer, pontei a bomba no A Olha e agora fodeu-me Se fodeu, caralho Olha e agora vamos perder esta bomba Último jogador Último jogador Último jogador vivo Muda para a camara do bridge, dois headshots assim de seguida Acabado Vão não Vão, vão Vão, vão Vão, vão Nem vais ver isso nenhum Já estás a 10 vidas Já está pronto Já está pronto Já tens o dragão a comer-te O Aníbal O Aníbal O Aníbal O Aníbal fodeu-te Eu acho que já resolvi o problema ou o propício. Acho que a senhor vai a ver se não ouves os tiros. Se ouvires os tiros é porque vais ouvir a voz. Já lá aparece. Caralho, mais a granada já. Ia que ser tudo nerfado. Seid, hit me. Seid, hit me. Ele foi. Soitada largada. Olha, rota de rota. Última rodada deste tempo. Última rodada deste tempo. É troco, bom. Aí está fodendo. Vai na pista. Tem que ir ao machê. É troco, bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ganda atira nos cornos O vasto Oh caralho 75 Mal, 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 mal Mal, 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 mal Troca de lados Agora também vai defender Está aqui um small trist Uma Um Caçam todos eles Vamos lá. A gajem a saltar, bem já tenho aqui 3 clipes que podia fazer, lá vai na faquinha na coisa, o especial da arma, o especial da arma e depois, a reis a saltar e a morrer no ar. Vamos lá. Vamos lá. Será? Vamos lá. 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 Estou a tremer. Está frio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem a gente. Esta equipa tu tens o azar. Chegas ao Todd já as coisas todas aconteceram. Olha já a coisa, já estou em quarto. Estavas quase em primeiro, já estás em quarto. Não, eu tenho 12 skills, os outros tem 14, também não é preciso muito. Não mati nenhum agora. Ele chegou do outro 40, postura. E 7. Ah, tenho aqui print. Não interessa, a malta não acredita, diz que isso é photoshop. Está bem claro. Essa é que foi pena na Dying Light. Revelando a área. Foi dada a largada. Já estou com 14 skills. Já estou com 14 skills. Ela vai morrer. É isso Reis, mata tudo Reis. Que é pior a não matar nada, se não passa por mim Reis. E matou-a. Está aqui muito fixe. 15, 14, 14, 14, 9. Aqui uma equipa. Recarregando. Out, pronta. Passou. Até nem está maseca. Que bom. Colégio mesmo. Bama. Revelando a área. Um. Um. liberativo, dois tenido. É caralho Fiz um ultimate só acertei e não consegui fugir tudo a ver 3 no chão Estás preparado? Olha tem um nível este Não estás no jogo? Não Estás nos tanques? Estás Já pinhas aqui ao Vaurant? E vou mais aqui nada Tem que acabar uma coisa de cada vez O que é que estás a acabar? A camuflaje Ainda não a fizeste? Hum? Não Não Já não é a mesma coisa Já não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Falta-lhe aqui magias Hahahaha Continua a ser fixe atenção Sim Mas já não é aquela pica É a frente eu sei hehehe caralho pá olha vá lá ganhámos olha o ultimo jogador vivo mesmo assim Olha, então se tu não estás aqui eu vou te dizer uma coisa Quando comecei o jogo, se tu tivesse visto a live Tinhas visto que eu disse assim Agentes desativados Agentes desativados? Exatamente Os seguidos agentes estão desativados enquanto resolvemos um problema Viper Os seguidos agentes estão desativados enquanto resolvemos um problema Viper Qual problema? Há muitos problemas Não sei Há muitos problemas Não, não é nada a Viper, sabes quem é? É aquele joio Mas devia de ser a Viper Porque conseguem me ver dentro da Ultimate Se é que eu gostava de coisa Mas pronto, não é nada a Viper Não conseguem te ver dentro da Ultimate passando aqueles segundos Tudo? Vamos ter que ir fazer mais uma sem classificação Que é para depois irmos Quase a acabar Quase a acabar Não sei o que é que está aqui a ver Mas alguém está a ver Tem que descobrir é como é que a gente Os poucos que tem Como é que a gente envia Para outro gajo que esteja em live Os poucos que tem como? Fazer tipo O osso Ou seja, enviar os nossos espectadores para outro gajo Estás a ver? É coisa Eu daqui a bocado posso fazer Não é que eu seja um gajo muito conhecido Estás a ver? Mas posso dar host? Não, tu podes dar host A Joana tem estado a dar host Estou a dizer Eu por exemplo Vamos imaginar que eu vou terminar a live E para não estar a terminar E os espectadores ficam ali acabou Que são poucos ou nuns Enviar para outro gajo Estás a ver? Ao enviar para outro gajo O gajo começa a te ver Ah, este gajo está a fazer live também Estás a ver? E depois ele só precisa retornar um dia qualquer E ao retornar um dia qualquer E tira-lhe um ataque de coração Não, mas mesmo que seja dois ou três O gajo envia O gajo está a seguir a gente Estás a ver? Oh, minha nossa Espera aí, tem que jogar o microfone Oh, minha nossa Então, tchau E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto